E aí galera, beleza Diego? Olá na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a ganhar mais poder dentro do Ni No Kuni, tudo que eu tô fazendo. Eu tava em live ontem, fiz uma live de 7 horas, vou tocar um rapaziada aí, inclusive a live tá pública aqui no canal. A gente ficou conversando, trocando feedback, entrou pessoas que eram do top rank do servidor aqui pra passar algumas dicas pra gente. A gente ficou trocando essas informações e eu resolvi fazer uma coletânea ali, né, dessas informações e trazer tudo pra vocês nesse vídeo, né, tudo que a galera tá fazendo pra poder subir o poder. Lembrando que eu ainda fiquei dois dias sem jogar, tá? Antes de ontem eu fiquei doente pra caramba, né, perdi o dia inteiro de evolução e mesmo assim eu ainda tô com o poder ali, cara, né, meio que na média ali, acima de muita gente que tá jogando ali, então eu vou mostrar pra vocês, conversar com vocês sobre esses detalhes, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo! Minokane já saiu e que tal fazer a sua recarga dentro do jogo via cartão de crédito, bits ou até mesmo parcelado? Isso você só encontra em um lugar, reidoscoins.com.br. Então, rapaziada, a gente já tá aqui no Minokune, a gente tá com 212 mil de poder, level 43, não ficamos travados no level 42, muitas pessoas estão ficando travados, nós não ficamos travados no level 42. E eu vou tá mostrando pra vocês aí algumas, né, informações que a gente tem relacionadas aí a evoluir dentro do jogo, beleza? Vamos lá, rapaziada, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, eu já soltei até um vídeo aqui no canal, vocês têm que vir aqui em registro, né, diário, vocês têm que fazer aqui as suas vistas e os seus baús do tesouro, beleza? Beleza? Faça isso pra você ganhar muito poder. Vamos lá, mas quanto de poder? Calma aí que eu tá aqui, a minha câmera tá na frente, eu vou chegar aqui pro lado pra vocês poderem ter essa informação. Esse nomezinho que tá aqui em cima aqui é o servidor que eu tô jogando, beleza? Então, rapaziada, aqui embaixo você consegue ver quanto de poder você tá ganhando de bônus. Então a gente consegue ver que só aqui nos baús, até o momento que eu tenho, porque eu não posso fazer por causa do level, o resto, até o momento eu já tô ganhando 4.300 de poder com os baús. Com as vistas, 3.631. Então você tem que fazer isso daqui, quem não fez ainda, faça, porque aumenta muito o poder, beleza? Tem um vídeo aí no canal, só dá uma olhadinha aí nos baús e das vistas, beleza? Então vou botar o cardzinho aqui em cima também pra dar uma facilitada pra vocês, caso vocês queiram fazer isso logo de cara, beleza? Mas é o conselho que vocês ficarem até o final do vídeo, porque tem mais informações aí. Pedra de alma, cara. Pedra de alma, é só você clicar aqui, tá? Botar pra caçar o monstrozinho e você vai completar. Eu tenho que completar isso daqui ainda, né? Como eu falei pra vocês, eu perdi, acabei perdendo 2 dias de up aí por causa da... Eu fiquei gripado, né? Fiquei mal pra caramba. Mas é bom você completar isso daqui. Ó, vocês podem ver que eu não tenho nenhum completo ainda, e mesmo assim já tá me dando 500 de poder só por eu ter colocado alguns cardzinhos aqui. E como que você vai conseguir esses cards? Muito fácil. Só deixar matando o mob. Deixou matando o mob ali, completou, encheu tudo. Você vai ali, tá ganhando muito poder também. Beleza? Fez isso, vambora pra próxima. Muitas pessoas não estão conseguindo as suas joias boas ali, tá? Não estão conseguindo fazer as suas joias da hora aqui, ó. Vocês podem ver que eu tô com joia, né? Tá despertado 3 vezes essa daqui. Essa aqui tá despertada 2 vezes. O anel, não deu tempo de eu fazer ainda, mas logo assim que der eu vou tá fazendo pra despertar o anel também. A gente sabe aí de alguns truques, tá? E algum desses truques é o seguinte. A primeira coisa, quando você for farmar lá no desafio do campo do caos, beleza? Aqui, ó, ruínas ancestrais, você vai deixar nos mobs, inclusive eu já soltei um vídeo aí no vídeo das joias, você vai deixar farmando sempre no lugar, no mob que dá as joias, tá ligado? Então aqui, ó, beleza. Aqui já tá fraco pra mim. Aqui, então, tem que ocupar o segundo andar. Eu vou procurar quem? Os mobs que vão dar joias. Esse daqui, ó, é o que dropa anel. Então, level 41, eu tô level 43 ali, eu já vou deixar o pano aqui nele pra poder pegar mais anéis 3 estrelas pra poder tá despertando, beleza? Então aqui também tem a chance de dropar mais coisas. Você clicando aqui, você vê tudo que tem a chance de dropar cada mob, ó. Cada mob você consegue ver o drop. Então isso aqui ajuda demais na nossa evolução, tá? O despertar dos equipamentos. Então quanto mais equipamentos você tem, mais fácil você vai subir o poder de vocês aí também, porque você vai tá mais forte, beleza? Outra coisa, uma dica aqui, o Macau, né, que a gente acabou descobrindo ontem na live. Itens 4 estrelas, é, que já vem 4 estrelas, são mais fortes que itens que você bota pra 4 estrelas, tá? Então por mais que você tenha esse item aqui, que você botou 4 estrelas, o ideal é você conseguir um item já 4 estrelas, porque esse aqui automaticamente vai ser mais fraco do que um já 4 estrelas, beleza? Então essa aqui é uma call muito importante também. E agora, rapaziada, eu vou passar uma call aqui que, cara, muita gente tá fazendo, tá até travando os servidores, quem joga no mobile tá reclamando porque não tá conseguindo entrar nos bosses, mas quem joga no launcher aí tá conseguindo fazer isso, mano, quem não fizer tá ficando pra trás. E é o seguinte, quando você vai matar os bosses, esses bosses aqui, ó, nos desafios de campo, chefe de campo, que é esse que eu tô mostrando pra vocês aqui, você vai ver, né, que quando você vai entrar em alguns canais, é, aparece que o canal tá cheio, rapaziada. E agora, né, eu já gravei na hora que eu tava fazendo pra vocês como que as pessoas estão fazendo pra poder conseguir tá entrando em canais que já estão lotados e assim, consequentemente, fazer vários bosses. E quando você faz esses bosses, você consegue materiais pra você tá craftando as suas joias. Além de você conseguir o baú que tem a chance de você já tá ganhando, né, a sua própria joia ali, que é a joia de fundo azul, que é a mais desejada da galera, que a joia de fundo azul atualmente é a melhor, você ainda consegue as joias 3 estrelas pra você conseguir fazer o despertar da sua e tem chance de conseguir uma 4 estrelas. Na criação de acessório aqui, você vai ver aqui, ó, esse aqui a gente ganha no boss, tá? Ganha fazendo os bosses de campo. Esse material aqui nos bosses de campo também. Esse daqui também. E esse daqui também. Então, todos os bosses que tiver pra você fazer, você vai fazer, porque isso vai te ajudar bastante. Aqui, ó, vou criar aqui, ó, gastar 100 mil. Meu Deus do céu! 100 mil de ouro! O ouro também tá complicado demais. Aqui, rapaziada, é pra fazer minhas joias, fazer minhas armaduras, minhas armas e minhas armaduras. Isso aqui eu vou fazer depois. Mas, vamos lá, rapaziada. Eu fui nos bosses, tá? Como eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E consegui o material. Aí conseguindo o material, a gente consegue craftar aqui as joias. Vamos ver se a gente dá uma sorte. E a gente consegue uma de fundo azul aqui gravando. Olha só! Brilhou! Brilhou! 4 estrelas! 4 estrelas, rapaziada! A gente conseguiu aí, ó, craftando, matando os bosses, mano. Eu nem sei se dá mais poder ou não, né? Porque o outro tá no despertar 3. Eu não sei. Dá mais poder mesmo assim, ó. É isso, família. Tamo aqui, ó. 4 estrelas, um colarzinho aqui ao vivo. 4 estrelas pra vocês, tá? Mostrando que não é impossível. Você tem que ir em todos os bosses de campo possível. E agora, eu vou tá mostrando pra vocês aí como que vocês estão fazendo pra vocês conseguirem ir, né? Em muitos bosses de campo o tempo todo. Quando você tiver aqui no boss de campo que você vier pra trocar o canal e for pro 2 assim, ó. Canal cheio. E agora? Eu não consigo trocar de boss. Eu quero fazer outro boss. Mano, calma. Fecha aqui. Você vai vir pra cidade, ó. Voltar para sempre eterno. Voltou pra sempre eterno. Show de bola. Voltou pra cá. Mano, tá todo mundo fazendo isso. Essa aqui é a calma pra você conseguir fazer vários bosses aí durante, né, o evento. Quando tem o evento do boss aí, né, mano? Então, você vai vir aqui, desafios. Chefe de campo, tá? Você vai escolher o chefe que você quer ir. No meu caso, é o terceiro. Viagem. Troca de canais. Lembra aquele canal que tava cheio? Então, quando você vai pra cidade você escolhe o canal meio que você força a entrada naquele canal. Então, a gente vai entrar no 2 aqui agora. Vocês vão ver que vai tá lotado de gente lá. A gente vai tá invadindo lá agora. Lembrando, galera. Quando você vier fazer esse boss aqui pelo amor de Deus, rapaziada. Bota a arma de água, tá? Quando você tiver contra um boss, né? Esses bosses mais fortes use a arma sempre, né? Que vai ser contra o elemento do boss. Porque quem usa arma de fogo, né? Acaba enchendo o HP do boss. Beleza? Aqui, ó. Entramos no boss. Já tomamos uma saraivada dele aqui. Né? Porque a gente tava conversando. Tá? Aproveitou que vai dar pra contar mais uma dica pra vocês. Chegou aqui. Em vez de fazer igual aquele monte de rapaziada que não assiste o canal do Diego ele tá correndo pro boss. O que que você vai fazer? Clica aqui no mapinha. Clica no boss. Ó. Teleportamos. Já chegamos direto lá no boss. Né? Você perde esse... Tipo assim. Você tira esse tempo que você tava perdendo ali pra você ir correndo até o boss. Pra você poder já chegar aqui no boss já e ajudar a galera a bater no boss. Tá certo que esse boss aqui ele é muito forte, né? Ai. Ai, 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 ai. Nossa, quase. E ele é hit kill em todos os hits que ele vai acertar em mim. Né? A gente acaba não dando muito dano aí, né? Mas a gente tem que ajudar a bater. Essa aqui é uma dica muito importante pra você conseguir, né? As suas joias. Joia fundo azul. Mas caso você não consiga as suas joias fundo azul, rapaziada. Uma calma muito importante. Eu vou até dar uma parada aqui do lado de fora. Deixa eu demonstrar pra vocês. Caso vocês não consigam as suas joias fundo azul e vocês consigam várias joias três, né? Né? Três estrelas. Você pode despertar a sua joia três estrelas, tá? Aqui, ó. A minha aqui já tá despertada já três vezes. Porque essas joias aqui a gente consegue bastante. Esse brinco aqui, ó. duas vezes, né? A gente acaba ganhando bastante material. Mesmo que a gente não consiga a caixinha do colar, a gente ganha o material pra gente tá craftando a joia lá no NPC dentro da cidade. Então você precisa fazer todos esses bosses o máximo que você conseguir se você quer realmente evoluir dentro do jogo. Essa aqui é uma das causas mais importantes pra você tá ficando mais forte, subir mais o seu poder e tá evoluindo aí junto com a galera, beleza? Agora que você já viu, né? Como você vai fazer pra poder entrar sem pegar fila tudo direitinho e você já viu como que você vai participar de vários bosses e conseguir os materiais. Então, rapaziada, uma outra cal muito importante que eu tenho pra passar pra vocês pra você tá aumentando o seu poder é o seguinte criar personagens alt, né? Personagens secundários. E o que que é isso, rapaziada? Você vai vir aqui nos três pontinhos e você vai vir aqui na configuração. Você vir em configuração, você vir em conta selecionar a personagem. Quando você fizer isso, você vai voltar pra tela de seleção. Você pode ver que eu tô com vários personagens no level 20. No level 20, você até chegar lá, você ganha diversos recursos com esses personagens e quando você chegar no level 20, você ganha um nível de grau. O que que você ganha nesse nível? Além de você ganhar alguns materiais importantes e até a poção de XP também que é muito bom, você vai ganhar mais 25 espaços de mochila. E cara, eu vou entrar aqui em qualquer personagem aqui aleatório pra vocês verem que é tudo compartilhado. É muito fácil de você estar fazendo isso. E eu vou mostrar pra vocês na prática como isso ajuda. Olha só, nós estamos com 290 espaços aqui de inventário, tá? E olha só, rapaziada, olha que cal importante. Quando você clica no auto equipar, você vai botar aqui auto equipar, você vai ver, rapaziada, que o nosso poder aqui, o level 20, a gente tá com um poder de 146 mil. Então pra você completar as missões fica muito mais fácil, tá? Fica muito mais fácil mesmo. E tudo é compartilhado, tudo, o códex, quantos tickets de invocação que você ganha. Então a gente sabe que algumas recompensas de algumas missões são exclusivas, como a gente ganha ovos, tickets de invocação de pets, de familiares, tickets de invocação de equipamentos. Então vale a pena você estar sempre upando os teus personagens secundários e isso vai fortalecer muito o seu personagem principal também, tá? O ideal é você sempre evoluir eles, tá? Quando você travar na sua progressão, beleza? Então você vai upar sempre, né, o seu personagem alt, tá? Quando você travar lá na sua progressão do personagem principal, você vai estar upando as suas altes, beleza? As suas personagens secundários. Você vai sempre estar nivelando ali. E eu vou postar pra vocês agora como que isso funciona na prática, tá? Um segredo, né, mano? É um segredo, tipo, que não é um segredo, mas que é uma dica que eu vou dar pra vocês, mais uma dica importante. É o seguinte, sempre se baseiem pelos top ranks do servidor, porque os caras, eles sabem do que estão fazendo, eles estão pesquisando, os caras ali, às vezes, já olharam, já jogaram o jogo antes e quando você pega pra você olhar os top ranks do servidor, você clica aqui e bota informações, você vai ver que todos eles têm os personagens altos aqui evoluídos, tá? Todos eles têm personagens altos, porque isso faz uma diferença enorme e olha isso aqui, rapaziada, olha como é que tá esses equipamentos aqui. Pra conseguir uma joia dessa daqui e ainda com despertar, ele tá fazendo muito boss e não é só ele, qualquer personagem que você vier, você botar informações, você vai ver que tá upando todas as altos, tá? Pra conseguir recurso pra sua alt, o seu personagem principal aqui, ó. Beleza, rapaziada? Isso aqui é muito importante pra vocês estarem fazendo isso daqui pra poder você conseguir evoluir o seu poder dentro do jogo. Uma outra coisa é o seguinte, né, rapaziada, a alt também vai te dar muitos outros benefícios como os equipamentos pra você colocar no códex, tudo isso aí vai somando pro seu personagem principal, beleza? Cara, eu não sei se ficou faltando alguma dica aqui pra poder puxar pra vocês, tá? Mas, se ficou faltando, bota aí nos comentários o tipo, de agora eu preciso dessa informação, eu quero saber como você fez isso, eu quero saber como conseguir isso, tá, rapaziada? Eu já vi que tem galera com mais de 300 mil de poder totalmente free to play, porque o jogo, ele precisa de sorte também, não adianta você gastar, gastar, gastar e não ter sorte, beleza? Então, esse jogo aqui, ele te permite estar evoluindo mesmo sendo free to play. É claro que o cara que vai estar caixando, vai estar gastando dinheiro pra caramba, ele vai ter uma vantagem, né, significativa dentro do jogo em relação a sua, mas, né, se você for dedicado, se você fizer da maneira certa, se você otimizar o seu tempo, você vai sim conseguir evoluir bastante dentro do jogo, beleza, rapaziada? Então, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, antes de finalizar aqui, cara, uma outra dica importante, esses papeizinhos aqui, tá, quando você completa as missões nas suas outs, você vai ganhar bastante desses papeizinhos aqui, tá, e desses aqui também. Então, vale a pena você estar fazendo outs também por causa disso, pra você estar craftando e tentando aí, né, quem sabe, né, um item fundo azul, quatro estrelas aí, pra que é o que a gente está querendo bastante, beleza? Então, galera, essas foram as dicas pra você aumentar o seu poder, né, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, é nóis, e fui!